Valeu, deixa aquele joinha que a gente agradece, viu, que é seu dentro do Brasil É assim, tá Eu, me diga se é ou não, e me diga se é ou não Mas se não é, não adianta dizer que é campeão E me diga se é ou não, e me diga se é ou não Mas se não é, não adianta dizer que é campeão Você diz que canta bem, eu gosto da tua doada Tá rima, tá embolada e é pesada igual o trem Meu nome era bebê e mudei pra Galdino Você é grosso, eu sou fino, sou fino Você é grosso, sou velho, você é moço, sou homem, tu é fininho Me diga se é ou não, e me diga se é ou não E se não é, não adianta dizer que é campeão Me diga se é ou não, e me diga se é ou não E se não é, não adianta dizer que é campeão Eu quero é cantar com você, eu olho um pouquinho animado Pagoda e santa pesado pra todo mundo entender E me diga se é ou não, e me diga se é ou não E se não é, não adianta dizer que é campeão Você pode ser valente e dizer que é brigador Se você nunca apanhou, briga aqui na minha frente Eu sou inteligente na tacada do pandeiro Você é um guerreiro do mesmo jeito de mim Se pensar que eu sou ruim, você vai perder de jeito E me diga se é ou não, e me diga se é ou não E se não é, não adianta dizer que é campeão E se não é, não adianta dizer que é campeão Eu sou banda do rap e que eu sei cantar animado E eu sei cantar animado, não tá quase improvisado Eu sou artista inteligente, cantando para toda gente Vejo o que aconteceu, sou palco e nunca aprendeu Não fui achado no lixo, não tenho medo de um bicho Que o rei do bicho sou mesmo E se não é, não adianta dizer que é campeão E meu pandeiro eu sei bater, eu sei bater meu pandeiro Trabalho e ganho dinheiro, ganho meu cachê E se eu apanhar de você, abandone esse canal Vou pra outra capital, vou sair do Guarujá Nunca mais vou viver lá, só porque perdi o grau E me diga se é ou não, e me diga se é ou não Se não é, não adianta dizer que é campeão E me diga se é ou não, e me diga se é ou não Se não é, não adianta dizer que é campeão Cantando, não faço como eu faço Do repente que eu digo, na proteção que eu vestido Eu deixo até o bagaço, pego o traço, o traço Eu sei o fazer, na carga do ABC Se o do meu arrependista, eu canto discopulista E eu pego pra você, e me diga se é ou não E me diga se é ou não, e se não é, não adianta dizer que é campeão Eu penso que eu canto um pouquinho, aí o amigo se engana Sua comida é banana e cachaça com vinho E se cruzar o meu caminho, cruzi pra cantar E se acaso eu me zangar, colega, eu vou me bater Dessa vez vai aprender, pra cá vou tudo dar Me diga se é ou não, e me diga se é ou não Se não é, não adianta dizer que é campeão Me diga se é ou não, me diga se é ou não Se não é, não adianta dizer que é campeão Você pra bater em mim, tem que ter bom idioma Pra perder seu assunto, se é feito eu digo assim Um banca pra mim, tá vendo, meu pesado? E o dia que eu tô queimado, não fico de cara linda Mas eu vou dar uma pista de mudar pro outro estado Me diga se é ou não, e me diga se é ou não Se não é, não adianta dizer que é campeão Pois agora, meu amigo, o negócio é diferente Eu vou mudar parcelinha e eu vou é mudar a frente Você vai mudar o lado e ver se se corre presente Eu quero mudar o repito e você vai mudar também Eu quero é cantar bonito, vou ver se tu canta bem Que é pra ver que nós dois, quem é que ganha mais seu? Eu não sou mais de quem ninguém é, ninguém é mais do que eu Eu sou pau pra toda hora, o machado nunca bateu E nem conta, mas fica cego e o duro daqui sou eu Eu sou pau que nunca aprendeu, eu não tenho medo aqui Eu não tenho medo de cantor, mas se eu volto é carinho tá aqui Eu não vou podendo ficar e nem ontem com o dedo É você de lá e eu daqui, eu canto e pouco e vamos embora No fora você não dá, você que não dá, não fora Não ora na oração, na oração você ora Na oração você não mora, nem pra casa, nem pra nada Reza no seu russado, nem tem que me manter ligado Não conta pra todo mundo, não é puente ligado Aí é fecheira, camarada, me enfrenta no repente Se é valente, se prepare, se prepare, se é valente Se é doente, tem remédio, tem remédio pra doer Eu sou boiro de pimenta, quente de pimenta, sou um boiro Sou papai, tô da roda, sou um bicho, tô usando oio Na oração eu canto e morro, dando remédio assim Eu sou pegueiro com repulho, sou temorô com redeiro Sou pandeiro, sou viola, sou viola, sou guerreiro Sou guerreiro na espada e na espada eu sou guerreiro Eu sou farinha, sou tempero, sou tempero, sou farinha Eu sou assadinha, sou lado, eu sou lado, sou sadinha Não sou nadinha, nem dado, nem saudade, nem dado Eu não sou pueta, adivinha, adivinha, eu sou um pueta Na meta você não anda, você não anda Na meta, na reta, você não corre, você não corre na reta Eu luto na bicicleta, na bicicleta eu luto tanto É só ter na meta, na repente, no conjunto No conjunto, na toada, na toada e no conjunto É na toada, no assunto, no assunto, na toada Na estrada você anda, você anda Na estrada nada, eu vi você cantando Não vi você cantar nada É no pouco e na bocada, é na bocada É no pouco, no banho, tu na estrada Na estrada, no banho, tu é no pequeno E não venha que eu dou no soco, que eu dou no soco E tu venha na breia, você não fica, você não fica na breia Na lei hoje você entra, hoje tu entra na lei E eu quero a terceira leia, tenha cuidado na linda Você cantando comigo, casta-me só que eu ensino Já desce pra lá, soando esse cantador Cuidado aí menino, menino, tenha cuidado Zangado, se eu tiver isso a casa, eu tiver zangado Cantador, atrasa tanto que vai morrer a casada Nem medido, nem comprado, nem comprado, nem medido Mas eu vou dar em você, eu indo, repente, conhecido Tudo que eu canto é errado, tudo que eu disse, meu irmão E hoje encontra marido, o marido tu me encontra Se confronta, você pede, tu pede, você confronta Se apronta, você paga, me paga, se tu apronta E eu não quero pagar a conta, quem vai pagar é você Tudo que eu canto é errado, e hoje você vai perder Você vai ser minha mulher, e vou contar tudo pra você Eu canto do S pro Z, eu canto do Z pro S Na prece você não faz, você não faz minha prece Nem conhece a minha rima, vai morrer mais de mulher A minha rima não conhece, tu conhece a minha rima Você não canta, nem cria, nem cria, nem canta esquiva Não canta, tu encabeça, fica andando o salão E saia que eu passo por cima, que eu passo por cima Saia na raia, você não corra, você não corra da raia Atalaia do Galdino, eu sou Galdino de Atalaia Meu refém, que é uma praia, minha praia, meu refém E minha raia, meu doente, meu doente, é minha raia Na profissão você fica, não fica, você me rama Não canta do, você não caia, não caia seu cantador Não andou, você não anda, você não fica, não andou Nem condor, nem curiome, nem curiome, nem condor Nem sabiá, beijão, foda, beijão, foda, sabiá Nem comara, tem de fim, nem de fim, nem de fim, nem de mará Nem tem joga, nem tem joga, nem tem joga, nem tem joga, nem tem a Aí eu não penso, tem parada, tem parada Aí eu não penso, não penso, eu enxugo a lágrima E a lágrima, eu tiro no lenço, suspensa Eu dou uma braça e um braço, eu dou um super A ninguém ruim, não pensa, não pensa A ninguém ruim, não pertence, eu sou assim E eu sou assim, não pertenço Por repente, vou cantar e eu vou cantar de verdade E cantador, eu sou pertenço, só pertenço Meu colega, você não pega, não traga, não traga E você não pega, não nega, você não fica Você não fica, nem é Canta ruim, não se pega, não se pega, nem canta ruim E você não canta animado, não dói, não dá em fim Não tem essa metade que eu arrependa Se você veio, eu na cassia, vou parar com o meu pandeiro Obrigado, Damião, que Damião é um guerreiro Na arte que você canta, pra mim tu é de primeiro E eu vou dizer meu parceiro, se quiser daí vai parar Eu te postei no assunto, mas ajudei tu cantar Vai desculpando, pueta, que é as que não asam Você vem me apertar, mas tu saiu apertado O amigo, tudo é falho, todos nós somos errados O pecado, quem não tem Deus, nós somos cheios de pecado Você vem de travessado, você te ouve, eu repito E o trocado foi gostoso, foi bonito, foi valente E eu conheço no canal, que é cheio, quando tá cheio Mas eu vou mudar de repente, eu vou dar uma parada Na estrada, você anda, você anda na estrada Jantar é só na lagoa e na rio, não é jantar Na verdade, camarada, no paneiro eu vou parar E na vida, tudo é jogado, mas eu estou acostumado O navio, o pesado, vai no lado, vai seguir Eu daqui, você de lado, se não puder, vai embora Colega, e eu tô chegando, me diga se vai agora Se não vai, eu vou lá pra aí, eu vou até dar um fogo Eu vou tanta rindo pra fora, mas eu vou tanta bonita Eu venho, eu canto agora, fazemos aqui o esquema Não, Damião, parado, vai me arrepentar com tudo Galdino e Damião, fera do modesto É ótimo Amigos da embolada, Galdino e Damião, Damião e Galdino Bom, amigos da embolada, deixa teu bike, hein E compartilha esse vídeo aí, né É isso aí, pessoal Obrigado, Damião Valeu, pessoal